Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de maio temos aqui alguns produtos novos, alguns que são muito antigos e eu já não tocava neles há muito tempo mas todos eles maravilhosos e produtos com os quais eu estou completamente obcecada desde o início do mês de maio até ao fim portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar olha então, vamos começar com o único produto de cabelo que eu tenho e é um novo óleo, portanto, daqueles óleos leave-in que eu estou sempre a falar aqui no canal eu sou grande adepta de óleos leave-in, eu adoro do Moroccan Oil, adoro daqueles e agora muito recentemente descobri este da Kerastase que eu também estou a adorar este é o Kerastase Elixir All Team e o que eu tenho a sensação que é mais conhecido é igual a este que é o Elixir All Team, mas dourado no entanto aconselharam-me este Le Will Rose que é, portanto, basicamente tipo o Elixir All Team, o dourado que é tão famoso mas este aqui supostamente é específico para cabelos pintados portanto é a mesma coisa, mas formulado para cabelos pintados e é assim meio rosinha e é maravilhoso o cabelo fica bonito, suave, sedoso, brilhante e não fica com aquele aspecto tipo espigado parece que o cabelo fica todo já muito mais certinho e eu estou com um cabelo que está claramente com pontas espigadas e a precisar de serem cortadas urgentemente e sinto que este tem sido assim a salvação e já está sem dúvida tipo no meu top 3 de óleos favoritos sinto que continuo a gostar mais do do Moroccan Oil do que deste mas sinceramente ainda acho que este é melhor do que o daqueles que era o meu segundo favorito portanto, isso já é dizer algo que quer dizer que realmente é muito bom e eu gosto do facto do óleo ser tão grande, tem 100ml, não há metas dos óleos para cabelo por exemplo o daqueles, o do Moroccan Oil, são caros e trazem pouca quantidade este aqui é tipo gigante, ok, eu estou por aqui mas acreditem, eu o tenho usado todos os dias e não é preciso usar muita quantidade é daqueles produtos que só precisam tipo de 2 pumps se tiverem muito cabelo como eu, se tiverem pouco, menos e passado 5 minutos o cabelo absorveu tudo não precisam mais, não precisam de voltar a reaplicar, fica lindíssimo tenho experimentado coisas da Kerastase ultimamente e sei que já vou muito tarde para esta coisa toda da Kerastase que há pessoas que são fiéis à Kerastase aos anos eu já vou tarde mas já vais valer tarde que nunca portanto, este óleo tem sido sem dúvida um favorito do mês de Maio depois quero falar de um produto de corpo que eu trouxe de Marrakech quando lá fui no final de Fevereiro e trouxe montes de minis eu quando estive lá usei sempre eu levei creme corporal, no entanto eu usei sempre os minis que eles tinham na casa de banho porque quando eu experimentei o creme corporal da miniatura que eles tinham lá eu fiquei completamente apaixonada e depois de acabar com o primeiro eu comecei a guardar os outros todos portanto, em vez de cada dia me pôr em um novo e eu ir gastando eu simplesmente fui pôr na minha mala e trouxe então os minis todos comigo no entanto, quando cheguei cá rapidamente me esqueci deles apesar de ter noção do quão bons eles são e voltei às minhas manteiguinhas da Body Shop aos meus condicionadores corporais da Lush nunca mais lhes toquei agora em Maio eu voltei a viajar para Roma e pensei hum, lá voltei-me a apaixonar completamente e agora desde que voltei de Roma que foi há duas semanas tenho estado a utilizar os meus minis todos os minis que eu trouxe que supostamente só ia utilizar para viagem porque eram bons, etc, etc não estou a conseguir resistir este creme é tão maravilhoso que eu estou a usar só porque sim quando saio do banho quando quero pôr creme no entanto, há aqui uma questão que é, eu não encontro esta marca à venda em lado nenhum na internet não encontro nem no ebay, nem no amazon eu encontrei, portanto se estou a falar com algum intuito é mais que um intuito de se alguém por algum motivo encontrar esta marca por favor digam-me porque este creme esta Body Lotion é maravilhosa isto é da marca Arganine e é a Nourishing Body Lotion com óleo de argão do Marrocos e é parabeno free portanto, sem parabenos e sem corantes e é estranho porque primeiro chega imensa óleo de argão que eu adoro mas depois quando se aplica no corpo ele é espeso, espeso, espeso nem parece uma body lotion parece tipo um body cream no entanto quando se começa a espalhar no corpo a pele começa a absorver tipo instantaneamente e eu não sei porque eu não encontro isto em lá nenhum portanto não sei se terá propriedades refirmantes mas o que eu senti é que principalmente nas pernas ficava com a pele super tonificada não sei se realmente é uma das propriedades do creme deixar a pele mais tonificada mas eu senti que para além a pele ficar super hidratada não ficava com o aspecto pegajoso apesar do creme ser muito rico e muito espesso ao início depois quase que era tão absorvido tão facilmente absorvido que deixava de sentir o que é que fosse mas a pele ficava super tonificada não sei explicar sei que amei e adorava poder comprar mais a hora de seguida temos um novo creme de rosto que eu tenho estado a utilizar desde eu não digo maio mas eu digo abril só que não foi o mês de abril inteiro foi mais tipo a partir dos 20 e tais de abril até agora sendo que já estamos em junho já estou a gravar este vídeo um bocado tarde no entanto eu tenho que falar dele porque eu estou fascinada com este creme este creme é da marca Farmacy e pode encontrar nas lojas Sephora e é o Honey Drop Lightweight Moisturizer portanto hidratante ligeiro com equinácea e mel isto ao início assustou-me um bocado porque apesar do creme dizer lightweight e isso quer dizer que é uma textura ligeira que é exatamente o que eu procuro porque tenho pele oleosa com o ingrediente mel eu fiquei tipo de antenas um bocado no ar do género será que eu quero isto? mel normalmente é muito hidratante muito rico não sei se vai ser demasiado para a minha pele que by the way é extremamente oleosa mas como eu já ouvi falar super bem desta marca a Farmacy é uma marca que eu ouço falar há anos principalmente por bloggers youtubers americanos etc e mesmo no UK que eu sigo muita gente estrangeira e já ouvi falar muito desta marca e então quando eu vi que havia cá eu encomendei e pensei ok why not vamos experimentar a embalagem é tipo assim parece tipo um favo de mel é em vidro pronto o vidro eu dispensava porque é muito fácil de partir e eu sou aquela pessoa que está sempre a deixar cair tudo portanto isto é um bocado perigoso mas é super cute é um favo de mel depois a embalagem tipo a tampa é de madeira e tem a espátula e isto é super super interessante que é a espátula é magnética ou seja está sempre magnetizada à tampa que é bom porque convém usar as espátulas para não propagarmos bactérias nos nossos cremes no entanto o que acontece comigo e o que eu acho que calculo que acontece com a maior parte das pessoas é que perdemos as espátulas no entanto com isto eu pronto eu estou a usar o creme há mais de um mês já estou num mês e meio por aí e tenho usado todos os dias a espátula não houve uma única vez em que eu metesse as minhas mãozinhas dentro do creme sem a espátula e é ótimo porque depois é só para a espátula aqui ela está sempre aqui à minha espera ao menos foi a tampa não foi o creme passando para a maquilhagem quero falar de uma base que eu já tenho há muito tempo na minha coleção e sinceramente só comecei a utilizar porque senti que ela estava a começar a acabar e que já era das mais antigas que eu tinha na minha coleção e que sem dúvida eu ando a tentar portanto há muitas bases que eu gosto há umas que são recorrentes que as estou sempre a utilizá-las e há outras que eu acabo por me esquecer e também acabam por ser recorrentes no facto de eu me esquecer delas no entanto eu tenho a dar até mais atenção a quais é que são as bases que estão mais tempo na minha coleção e tentar acabar com elas isto com bases e com paranas principalmente e reparei nesta que eu já tenho na minha coleção há bastante tempo no entanto ela continua boa só uso em mim quando é assim coisas que eu acho que já passaram no prazo eu só uso em mim corro risco mas é só em mim não ponho em clientes nem nada no entanto em mim ela está perfeita está a funcionar super bem e está mesmo a acabar é uma base que eu adoro normalmente eu acabo não me esquecer dela porquê? porque é uma base que dá aquele aspecto meio glow meio summer meio bronzeado meio beijada pelo sol que é um efeito que eu gosto mais durante pleno verão portanto durante muito tempo eu não lhe toco porque eu só uso esta base mais no verão e no verão há muitas vezes tipo imaginem 70% das vezes que eu vou para a praia ou que vou para a rua está tanto calor que eu acabo por não pôr maquilhagem portanto por muito que eu gosto dela acaba por às vezes me passar um bocado ao lado ou porque está muito calor ou porque vou para a praia e não quero levar base para a praia mas pronto olhem tenho utilizado muito em maio decidi que ia acabar com ela que já estava assim um bom tempo para eu utilizar e ainda não está aquele tempo horrível em que eu sinto que tudo me derrete pelo rosto e é assim eu gostava sinceramente de quando ela acabar de comprar de novo provavelmente só vou fazer para o ano porque eu acho que este restinho vai me dar para parte deste verão e depois tenho outras que também quero acabar que também costumo usar no verão mas é uma base maravilhosa muito ligeira mas com boa cobertura e deixa assim esta pele perfeitinha luminosa meio glowy tipo beijada pelo sol e tem boa proteção solar vindo é da Guerlain e é a terracota Jolitan em seguida temos duas sombras em creme e eu muitas das vezes no dia a dia principalmente quando está mais calor eu opto muito por sombras em creme que é muito fácil é só aplicar com o dedo e está feito sempre a andar é só pôr máscara de pustanas e a coisa está rapidamente feita e se começar a borrar seja do calor do suor da transpiração o que for não fica tão mal como uma sombra em pó a borrar e portanto tenho pegado muito nestas duas que é as que eu tenho utilizado mais nos últimos tempos sendo que são em creme e são assim tons mais naturais porque tenho andado numa onda mais de coisas naturais é que eu tenho hoje nos olhos que é assim um rose gold muito suave que se calhar daí vocês quase nem veem mas é tipo não é não ter nada nos olhos mas tem qualquer coisa e está melhorzinho mas não é tipo oh meu Deus está cheio de maquilhagem nos olhos não é tipo um rose gold bonito estão a ver é tipo assim um rose gold e esta chama-se vintage selection e é o prolongwear paint pot da MAC eu adoro estes paint pots porque nem sequer é preciso primer de pálpebras é daquelas estas são tipo as duas sombras em creme que eu não preciso pôr nada nem por baixo nem por cima porque elas têm longa duração fixam-se e não precisam nem de pôr em cima para fixar nem de primer em baixo para durar mais tempo nada disso são tipo as que duram melhor e portanto ando muito nesta rose gold vintage selection da MAC e ando muito nesta da Chanel que é a Homme Premier em creme e é 804 cintillante e esta ainda é mais clara do que a outra esta tem um buraco gigante literalmente se eu fizer assim já se vê lá em baixo o vidro já está mesmo a dar as últimas olhem só foi preciso afastar assim um bocadinho o produto estão a ver olhem lá em baixo o produto pronto esta aqui é que eu costumo usar ainda mais vezes eu gosto muito da MAC mas ainda uso mais vezes esta porque esta é tipo aquele champanhe que vocês nos olhos só veem tipo um brilhinho refleto nada de especial tipo quase nude makeup mas está lá tipo um brilhinho um reflexo que no sol fica bonito e mais uma vez é tal como as da MAC paint pots são daquelas sombras que não precisam nem de primer nem de sombra em pó por cima nem de pó fixador nem de setting spray nada são aquelas sombras que as duas duram o dia todo enfim quero falar de uma máscara de pestanas e dois batons sendo que a máscara de pestanas é tipo a minha máscara de pestanas favorita e já apareceu aqui muitas vezes no canal no entanto só agora é que eu abri eu já comprei esta no continente em promoção há uns meses no entanto como eu tinha muitas máscaras de pestanas para acabar deixei fechada durante imenso tempo e só agora é que a abri no início de maio que é a L'Oreal Lash Paradise é L'Oreal? é L'Oreal estava na dúvida se era L'Oreal ou Maybelline sendo que tudo faz parte do grupo L'Oreal portanto não era assim um erro muito grave mas pronto Lash Paradise que é a que eu estou a usar hoje só estou com uma camada estou hoje tentei fazer assim uma mantilhagem mais soft mais tipo nada de especial mas pronto favorita mas não é só deste mês é tipo favorita ever no entanto só este mês é que eu voltei a usar e eu já não usava para aí há mais de 6 meses não há grande coisa a acrescentar é tipo a melhor máscara de sempre e este mês literalmente desde que eu a abri nunca mais toquei nas outras e foi por isto que eu adiei durante tanto tempo abrir a L'Oreal L'Oreal Paradise porque eu já sabia que no momento em que a abrisse ia deixar de mexer nas outras que também têm que ser utilizadas por fim tenho dois batons que um deles eu estou super contente por ter de novo e o outro já tenho há muito tempo e já apareceu aqui nos favoritos durante imenso tempo mas pronto é aqueles batons que eu amo e que quando volto a utilizar é loucura esse que eu volto a utilizar que é loucura é o da Georgia Armani é o rouge da Armani que é o que eu tenho nos lábios que é aqueles que têm um acabamento assim glossy satin mas uma duração tipo de um mante e ficam sempre eu já apliquei o batom este que eu tenho nos lábios que é este aqui sendo que eu tenho vários destes desta fórmula mas esta é a minha cor favorita que é a cor 500 eu já o apliquei para aí há duas horas e ele continua glossy mas praticamente não transfere e não se sente não vai para as dentes não é tipo a sensação não é de um gloss é a sensação de um satin acetinado mate e fica sempre com este aspecto muito brilhante muito bonito parece que está fresquinho e acaba de pôr e eu adoro isso principalmente quando começa a vir o calor é tipo o Juicy Lips mas sem sem as coisas más dos Juicy Lips porque eu adoro um Juicy Lips um gloss etc mas o cabelo cola começa a ir para os dentes a sensação é que está sempre a ir para dentro da boca começa a vir para fora pronto acaba por ser um bocado é um bocado aqueles produtos que ficam lindíssimos no verão e ficam tipo super apetecíveis mas depois é super difícil a manutenção e tem que estar sempre em cima da coisa para estar como deve ser com estes batons é um bocadinho melhor dos dois mundos que é tipo põe uma vez esquecem-se que ele está lá tipo porque não estão sempre a sentir a cena mas está sempre com este aspecto assim é o que eu tenho nos lábios e acho maravilhoso e tenho alternado com o meu batom nude favorito de toda a vida literalmente toda a vida e quem é antigo aqui no canal quem portanto que já me segue há algum tempo digo já me ouviu falar deste batom em algum momento da minha vida porque eu já tive dois destes e entretanto foi descontinuada esta cor que é tipo a minha cor favorita de sempre é tipo o meu nude nude but better lips color sabem tipo é nude mas não é nude é tipo a cor dos teus lábios mas um bocadinho melhor kinda nude mais bom glossy confortável cremoso hidratante sei lá é tipo o melhor batom de sempre quando querem uma coisa mais suave mais dia a dia e eu já acabei dois tubos destes desde tipo desde a minha vida né e é raro eu acabar um batom este batom então na altura foi descontinuado eu fiquei a utilizar o meu muito ocasionalmente porque eu tinha um restinho aliás ainda tenho ainda me dá para ir para duas utilizações mas já estou tipo a ir ao buraquinho do batom com o pincel mas durante séculos eu não o utilizei mais porque achei ok ele foi descontinuado eu tive o meu batom favorito sempre portanto eu só vou utilizar em ocasiões especiais tipo para poupar a coisa entretanto descobri que ele existia não existe nas MACs em Portugal mas existe noutras MACs portanto voltei a ter e então tenho aqui um novo não vos vou mostrar o meu que eu estou a acabar com ele este mês que eu for tanto de utilizar o meu antigo que está tipo mesmo a dar as últimas eu utilizei durante o mês de maio vou mostrar-vos o novo que está pronto a estrear assim como eu acabar que é o MAC Patisserie e é a melhor cor de sempre mas é daquelas cores que é tão simples que se calhar nem toda a gente vai achar a mesma piada que eu acho porque não é uma cor tipo sei lá não é uma cor que toda a gente anda à procura isto é tipo aquela cor tipo brilhante cremosa hidratante não muito pigmentada mas não tipo sheer melhor com os lábios meio mais rosado meio não sei explicar bem no meu caso nos meus lábios é tipo a minha cor perfeita e pronto já tenho um novo pronto a estrear e tenho gostado de utilizar durante o mês de maio o meu que já está tipo nas lonas estou a acabar com ele e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos no mês de maio e se já experimentaram algum destes produtos ou se têm curiosidade de experimentar por favor digam-me em baixo nos comentários vamos debater aqui os produtos que eu falei os vossos favoritos vamos falando em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo